Muito prazer, eu sou o funk, eu sou o rap, eu sou o jazz, eu sou o trap, eu sou tudo o que eu quiser, um pivete, um pivete. Caca, mano, tô esperando os malucos aqui, mano. Nossa, tomou uma gripada, a galera tá dormindo, mano. Caiaca. Mas olha só, eu tô com aqui, mano, com essa motinha braba, 150 cilindrada, né? Tô uma foda, mano. 150, 160, mano. Vem assim que são, não entendo. 160? É 160, você me enganou, hein? Você falou que era 150. Eu falei que era 150. 150. Quer tirar já quem pô? 150. Vamos tirar aí pro pai, então? Vamos ver quem ganha? Eu sou o pai. Eu sou o pai, eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou o pai. O pai. O pai. Ganhei. O pai ganhei, eu falei que eu sou o pai. Ah, não vale, piada. E aí, rapaz? A titã, mano. Não, essa é start, mano. Start, 60. É CG também? É, CG. Nossa, bonitona, mano. Na moral, caiaca, olha o pneu dela. Mentona, irmão, por... Stop, start. Ô, tem uma caveira desenhada aqui, velho. Tá ligado, mas não brinca, não. Ihazinho mete louco pra esconder o número da praca, mano. Já coloca o nome dele, ó. Ihazinho. Tá ligado. E aí, vilãozinho? Vai dar rolê com a nós hoje, meu parça? Seja bem-vindo ao bonde aí, mano. Aquele dia só a mão. É, cachorro, beca. E como? É, tá ligado. Na atividade da quebrada, só vamos. Só vamos, então, cachorro. Vambora, então? Ah, o que que é seu tomar o banho? O Felipinho, o Felipinho, viado? O Felipinho. Ó, mas... Seu time tomou coro do Flamengo, hein? Ah, 3 a 0, cachorro. Time ruim, você tá doido. É, o Felipinho ficou calado. Ih... É, ele é tímido, tá ligado? Ah, ele é gay, gente querendo. Esse aqui, ó. Pra onde que ele tá, esse animal de quê? É, agora. Ó, vai segurar o no grau. Dá o grau, né, Stark? Dá o grau. Ó, louco, pé no bloco. Você é louco, pé no bloco, cachorro. Ó, no bloco, hein? Ó, ó, o Jão. Ó, o Jão. Ó, que é isso? Cadê o Felipinho? Ó, tá ligado. Ó, Felipinho, fala comigo, mano. Tá de mal de mim? Oi, mano, beleza? Ah, tá pra ela, ó. Beleza? Ei, vilãozinho, cara, abração. Não, acho que estragou minha moto. Eu acho que ele tá conectado no Bluetooth, mano. Deixa eu ver, deixa eu conectar no Bluetooth. Deixa eu conectar no Bluetooth dele. Peraí, peraí. Conecta! Oxi! Tá louco! É só na base da porrada. Tá conectado? Vambora, vambora. Sai daqui, vilãozinho. Tá. Vambora, rapaziano. Ó, calma aí. Calma aí. Oxi! Tem um molequinho com essa camisa no Riozinho dirigindo o carro ali. É nada. Vagabundo. É a minha camisa é famosa, né, mano? Tá ligado? Famosa aí. Vambora, vambora, rapaziano. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. É o fluxo. É o fluxo. É o fluxo. É o fluxo. É o fluxo, vambora. É o fluxo. É o fluxo. Vambora. Tá ligado? Tá ligado? O menor que não se depara. O que é quebrado? Agora não pode decolar. Mas está ele. Meu bonde é foda, o resto é moda. Ó os caras tudo no grau. Cê é louco. Cê é o bicho mesmo, hein. Ai, ai, ai. Eita, Bruna. Nossa, que capoto, cachorro. Tá tudo bem? Tudo bem, mano? Corre, corre. Tá tudo bem, parça? Tudo bem aí, meu jovem? Nossa, eu ralei o cotovelo, o joelho e a cadeia cabina. Ralei o cu. E aí, chuchu? Peraí, 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 peraí. Ela vinhou, chuchu. Ela vinhou, chuchu. Ela vinhou, chuchu. Ela vinhou, chuchu. Cê tá bem, moco. Cê tá bem, manto. Cê tá bem, manto. Cê tá bem. Tô bem mal, mano. Nossa, a moto tá com. A moto tá bem, manto. A moto tá bem, manto. Eita, caiu. A moto tá bem aqui, mano? Não é essa moto minha. Tá fumando, droga. Aí, ela tá funcionando. Deixa eu testar ela aqui. Nossa, mano. Que braço. Vai, vamos lá. Pé no banco. Pé no banco eu tô. Dá um grausão em dois aí. Ô, louco. Grausão em dois. Dá um grausão em dois. Vamo entrar, vamo entrar. Vai lá, vai lá. Tô com pé no banco, hein. Pé no banco, ó. Pé no banco. Que isso. Tem peso, mano. Tem uma cabeça grande. Tem peso, mano. Tem uma cabeça grande. Eu tenho dois cabeção em cima e embaixo. Tem peso, mano. Toma. Alguém vem aqui atrás de mim, ó. Rapidão. Ih, qual foi? Atrás de mim. Ih, atrás de mim aqui, ó. Que idade. Vai empurrão aqui, ó. Vai, vamos lá, vai. Pandeu. 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 Troleios para lá. Deixa o seu, mano. Deixa o seu, mano. Deixa o seu, mano. Deixa o seu pivete, rapaz. Sou do crime. Porra, que bom lá. Eita, mano. Caramba. O que. Ai, cara. Seu, amor. Vamos dar reiê. Vamos dar reiê. Pô, ele não bagarrao. não tem que dar um tapete é preciso arrumar aqui aqui ó é assim ó não é não é para os outros olhei também não quer fazer nada que não quer fazer o carro aqui ó o carro aqui ó presta atenção vamos mais sorvete vamos mais sorvete eu só gosto daquele sorvete que faz assim é esse vilãozinho tá muito louco eu vou dar um grauzinho Descer na RL Vou chamar no grau de novo Ah, isso que é bom Você é louca, cadê o pessoal do seu da RL Tira a mão ainda, rapaz Tira a mão ainda Eu tiro a mão no grau aqui pra você Tira a mão no grau, vem, vem Ah, rapaz, tirei a mão no grau, parceiro Aqui, ó, tira a mão no grau Pra você aqui, ó Tira a mão no grau Ah, tira a onda, hein É, mãe, como é que você acelera? Ah, com acelera? É, tem os dons, né, mano? Não precisa acelerar, não Só tem os dons, meu filho Ah, eu deixo cortar a moto Você acelera, você é lerdão, mano Você é catatu Vai, filho, vai, passa aqui no corredor Vai, 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 passa no corredor Olha, ninguém tirou a pega Ih, tira a pega Ninguém vai pegar a traveca aqui, não Ih, olha, olha, olha Eita, prela Vocês são braços, hein Braços demais, mano Toma, tomo derrubar Ah, não consegui Ah, você quer derrubar os outros? Aí, mano Você quer derrubar os outros? Vem, cheira, coloque mais Coloque mais Ah Eita, mano, o carro tá continuando Você quer derrubar os outros, então Ele é você, mano Você é desse Vai Avisa antes, pois não vai passar reto Por favor, né Ó Quanto a grava aqui, você deve fazer um eco, não Então vai, eu consigo, ó Descendo o grava, eu consigo aqui, ó Vamos ver quem consegue descer tudo aqui, ó Ó, tem que fazer a volta também Ai, é comigo mesmo Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, ai, ai Nossa, mano Raspou o rabo Tá bom Deixa eu ver se tá boa aqui, deixa eu ver se a moto tá bem, mano Você tá bem, moto? Ah, cai fora, mano Caramba, é a condição, mano Ah, mora Ah, boi, dai Ó, 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 ó Ai, eu vou no teto, mano Ai, ai Ih, bateu o chifre no teto Ah, não, mano Bate meu pau na sua puta Ai, povo Isso aí é chifre, né, não, ô Ô, vilãozinho, né? Chifre, sei? Ah, mano, eu vou cair fora do rolê Eu vou cair fora Eu tô ouvindo, tá trouxe, tô atrás de você Ô, vamos, 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 vamos usar o bombeiro aqui Ô, vilãozinho, segura na mangueira ali pra ser que você gosta Sai fora, você quer dar a minha mangueira aqui, né? Ih, mangueira Ó, a mina falou pra mim que se vesse o pipi do vilãozinho ia acabar essa fama dos negãos Esse vilãozinho é o que eu ia Mas vamos ser o que eu ia comer com a coisinha É um feijãozinho só Feijãozinho japonês, japonês, então Feijãozinho vou arrancar o seu 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 E japonês, então, boy, fala pros caras Meus caras, mano, as ideias Vamos comer aqui no Bichico, sei lá o nome dessa porra Bich, Bilops É, Bichops 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 Vamos comer uma galinha, mané É língua de frango, eu gosto Hum, eu vou ali comer a perinha Abra a porta, mariquinha Música 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 Tchau, tchau.